Fala, gente bonita! Aqui é o Teacher Dan e hoje eu trago para vocês os 100 verbos que a gente usa mais aqui nos Estados Unidos quando a gente fala em inglês. No final, eu vou te dar algumas dicas de como usar esse vídeo para memorizar esses 100 verbos de uma maneira rápida e fácil. Tá pronto? Vamos lá! Agree Allow Answer Ask Become Begin Believe Borrow Break Bring Build Buy Call 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 Can Carry Carry Change Check Check Choose 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 Close Come Come Cry 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 Cut Cut Dance Dance Decide Decide Drink 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 Drive Drive Explain Plain Plain Fall Feel 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 Fill Fill Find Feel Get Finish Finish Follow Follow Just Get Share Follow Fly Give Go Happen Have Hear Help Hold Keep Laugh Leave Like Listen Live Look Lose Love Make Make Mean Meet Miss Move Move Must Need Open Open Play Promise Put Run Run Say See Sell Seem Seem Send Send Set Set Shall Should Show Show Sit Sit Sleep Speak 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 Spend Spend Stand Start Start Stop Stop Study Study Talk Talk Tell Think 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 Travel Travel Try Try Turn Learn 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 Understand Understand Use Use Wait Wait Wake Up Walk Walk Want Want Watch 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 Will Win Win Work Work Worry Worry Write Thick Talk 立te Oh Singlet Walk 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 do que ficar traduzindo. Várias pessoas têm esse problema. Quando eles vão falar inglês, eles têm que pensar em português primeiro e depois falar inglês. E isso atrasa pra caramba. Então, escuta a palavra em inglês e daí tenta pensar na figura ou no significado, tá bom? Dica número 2. Você vai escutar esse vídeo várias vezes. Não só quando você estiver na frente do seu computador. Você pode escutar também quando você estiver lavando o carro, limpando o chão da casa, jogando um joguinho no seu telefone, olhando o seu Facebook. O que você quer é ouvir várias vezes porque você quer que o seu ouvido se familiarize com o inglês, ok? A dica número 3 é você pegar um caderninho ou um pedaço de papel e escrever frases em inglês com os verbos que você está aprendendo. Então, você aprendeu o verbo cook. Você fala assim, Você aprendeu o verbo run, que é o verbo correr. Você pode falar assim, Eu corro todo dia. I run every day. Ok, você fez toda a tarefinha, tá com as frasezinhas no seu caderninho e agora você pergunta, Teacher, o que eu faço? Eu não sei se essas frases estão certas, estão erradas. Bom, primeiro você pode perguntar pra um amigo seu que sabe falar inglês. Você pode checar no Google. Mas também, se você quiser ver com um americano pra ter certeza se tá bom ou ruim, você pode usar essa aplicaçãozinha chamada Cambly. Custa, sei lá, 5 dólares por hora pra você falar com um americano. Ele pode te ajudar a corrigir e ainda te dar outros exemplos. E isso vai ajudar você muito a expandir o seu vocabulário, mas também quando você fala com um americano, você vai estar perdendo um pouco da inibição que a gente tem quando a gente começa a falar inglês. A minha dica número 4 é pra gente que já sabe o inglês, certo? Já não é mais beginner, iniciante. E se você é um deles, você está no lugar errado, meu. Eu vou colocar aqui num cartãozinho pra você os vídeos que estão só em inglês. Você pode aprender o vocabulário em inglês, em inglês, certo? Porque se você ficar ouvindo muito português junto com inglês, isso vai te prejudicar, não vai te ajudar. Uma coisa que me dá uma reiva é esses professores que estão ensinando inglês, mas eles só falam português o vídeo inteiro. O que é isso? O que você está ensinando? Português ou inglês? Certo? Isso não te ajuda. Então, se você já não é mais iniciante, clica nos vídeos que estão só em inglês. Segue professores que falam só em inglês. Isso vai te ajudar pra caramba, tá bom? Eu vou colocar aqui no cartãozinho pra você o vídeo, esse mesmo vídeo aqui, mas com as palavras só em inglês e com sentenças em inglês pra te ajudar a entender o contexto da palavra, tá bom? Mas, pelo amor de qualquer coisa, para de assistir vídeo em português, que você não vai aprender inglês nenhum com isso, tá bom? Ou se aprender, vai aprender só um pouquinho. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Por favor, se inscreva e eu faço mais pra vocês. Se você puder também dar um joinha, sei lá como é que eles falam no Brasil. Eu já moro aqui nos Estados Unidos já há mais de 10 anos. Anyway, você sabe o que eu estou falando, né? Aquele dedinho pra cima, assim, pra falar que você gostou do vídeo. Se você gostou, então aperta aquele dedinho. E é isso aí, nós vamos continuar aqui com você, trazendo mais vídeos pra ajudar você a aumentar o seu vocabulário. E se Deus quiser um dia falar inglês, muito bem. Como os nativos, like native speakers, ok? Muito obrigada por assistir.